E aí galera do 100% e surfistas de plantão, esse carro é pra vocês. Eu tô aqui com o Walter Treves que vai falar sobre o Wood dele. Walter, qual que é o ano desse carro? É um Ford de 1937. E nesse ano era comum ter carros de madeira? Em 1937 não, mas a partir de 1946, pós-guerra, com a falta do aço, aí tinham vários carros de madeira, principalmente Ford e Chevrolet. E qual que é o diferencial do carro ele ser de madeira? É, na verdade, o diferencial é por ser perua, né? Era muito usado pelo surfista na década de 50, 60, por ser um carro que não enferrujava, porque cabiam 3, 4 pranchões dentro do carro. Então era um carro bem usado por surfista da década, né? 50, 60. Entendi. Então os surfistas podiam levar as pranchas dele, ir pra praia tranquilo, sem enferrujar o carro numa boa. É, podia jogar areia, podia fazer o que queria dentro do carro, que não enferrujava. E por que você se apaixonou por esse carro e resolveu construir um? É, você vê revista americana que tem esse tipo de carro e o carro é bonito e é diferente, né? E em alguns eventos também, tipo Águas de Lindóia, apareceu umas duas pirôs originais. Aí eu vi o interesse de fazer e vi que o mercado também precisava de carros desse tipo, né? Walter, e como que funciona a mecânica desse carro? Bom, ele é um motor V8 do Mustang 95, automático, foi tirado de um carro sinistro, tal, doador. E o restante é mecânica Opala, diferencial, essas peças são de Opala. Entendi. E você que construiu o carro inteiro, alguém te ajudou em alguma parte? É, toda parte que você vê pintada é em fibra de vidro, né? Então eu tenho o molde dele, aí eu faço essa carroceria. A parte de madeira foi um marceneiro da época mesmo, que trabalhava com carros de madeira, jardineiras. Aí ele fez essa parte de madeira pra mim. Interessante. E você ainda constrói esses carros, assim, se alguém tiver interessado? Você faz, demora muito? É, eu fabrico ainda. Inclusive eu fabriquei um preto, que era o UD, assim, também desse tipo, né, perua. Só que era um Mercury 51. Agora o projeto é fazer um Ford 32 UD, que vai ficar bem diferente também. Então você tá com novos projetos também, num carro parecido com esse? É, sempre nessa linha, né, de madeira, fibra e perua, né? Que é a linha que você mais gosta, assim, de carros? Eu gosto de coisa diferente, né? Eu acho legal você ter um, chegar num evento com um carro que é diferente de tudo que tem num evento. Chama atenção. Chama atenção, exatamente. Legal. Agora o Walter deu uma abaixada no carro. Essa suspensão é a área, é isso mesmo? Isso, a suspensão é a área, aí ela levanta, abaixa a frente, traseira. Aí você chega num evento e abaixa o carro, fica bem legal, né? Entendi, é um grande diferencial aí do carro. Walter, como é tradição aqui no 100%, a gente sempre, quando encerra as matérias, pede pra dar uma voltinha, né? Porque ficar olhando assim é bom, mas a gente tem que sentir o carro, ver como que ele anda. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos. Obrigada, Walter, pela entrevista, parabéns pelo carro. Eu tenho certeza que todo mundo do 100% está curtindo esse carro. E agora a gente volta com o programa. Obrigada.